No canal aberto desta segunda-feira, vamos falar sobre o estresse decorrente da busca por grande quantidade de informações no nosso dia a dia. No quadro Direito do Consumidor, você vai saber sobre reajuste dos planos de saúde. Fique por dentro do status do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar, meio de 30 até 1h30 da tarde. Obrigado.